Gente, Arte de Fazer Amigos está aqui na Amaral Natação hoje para fazer um convite especial para você. Você sabe que além da qualidade de vida, do bem-estar, a importância do exercício físico, ainda mais a natação, que é um exercício muito completo, a importância. E por quê? Porque foi feita uma pesquisa que diz que quem não faz exercício morre mais fácil do que quem fuma. Então isso é uma loucura. Fernando, por que nós devemos trazer as pessoas para cá? A gente está fazendo esse convite para que as pessoas aproveitem ainda o começo do ano, se bem que em qualquer época do ano é a hora para se começar a fazer uma atividade física. A parte aquática é um excelente meio, uma excelente opção para as pessoas praticarem a sua atividade. Então, desde aquela pessoa que quer aprender a nadar, sempre quis aprender e tal, está protelando essa promessa, vem aqui em um mês, dois meses, vão notar a diferença. Aquele que já sabe nadar, quer voltar a praticar, sentir todo o bem-estar, também é uma opção. Acabar com o estresse, você que está indo estressado, né? Isso. O estresse do dia a dia alivia muito, só a questão de você estar na água, você entrar na água. Sai do trabalho e vem para cá, né, Fernando? Se mexer. A questão do exercício dentro da água traz inúmeros benefícios, que também é o posicionamento do corpo, né? O corpo na natação, ele fica no horizontal, então ele também traz uma série de benefícios. A hidroginástica também é outra opção, que é uma ginástica dentro da água com os benefícios que a água proporciona. Outra coisa, Fernando, tem muita gente que fica cobrando os filhos. Eu quero que o meu filho vá se tornar nadador, que ele nada, que ele aprenda tal, tal, tal. Gente, o teu filho, ele copia você, o exemplo que você dá. Falar não adianta. Venha junto com o teu filho, traga teu filho, traga teu pai, tua mãe, teu avô, né, o avô-vô. Tem quantos que vêm com o avô aqui? A gente tem uma estrutura bem diferenciada, no nível de Brasil, né, são sete piscinas, cada uma projetada para a sua faixa etária, seu nível adequado. Então não tenha aquele medo que às vezes o iniciante tem, ah, vou entrar, todo mundo já sabe nadar, eu vou passar vergonha. A gente tem uma piscina apropriada para isso. Se a pessoa é iniciante, se é intermediário, se é avançado, se é bebê, se é criança. Então a gente fala que é um presente para a vida inteira. De zero a cem anos, todos da família podem participar. E a gente tem muitos casos que vem o pai, vem os filhos, vem os avós. Tem gente que já está na terceira geração aqui. Isso. E a academia, a natação acaba sendo uma extensão da casa da pessoa. Então tá aí, tá feito o convite, tem alguma promoção, não existe, como é que é? A pessoa pode ligar no nosso atendimento, no 33354343 e agendar uma aula experimental sem custo nenhum. Vir fazer a atividade sem custo, conhecer e após isso, se ela gostar, ela pode se matricular. Ideia. Venha, você, sua esposa e seu filho, sua filha, seus filhos, venham para cá, façam uma aula experimental e depois a gente conversa. É isso. Um abraço, até semana que vem, com muito mais alegria no seu coração. Fernando, valeu, obrigado. Muita saúde para todo mundo. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção, arroba, artedefazeramigos.com.br Música